O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, indeferiu a suspensão de atos judiciais sobre o apagão elétrico no Amapá. No pedido de eliminar em conflito de competência, a Companhia de Eletricidade do Amapá pediu para que fossem suspensos os efeitos de todos os atos em ações judiciais, atuais e futuras, que tivessem como objetivo o apagão elétrico ocorrido no Amapá em novembro de 2020. A Companhia suscitou o conflito de competência, pleiteando a declaração da 2ª Vara Federal do Amapá como competente para o processamento das demandas decorrentes da crise de fornecimento de energia elétrica. De acordo com a Companhia Elétrica, há evidente interesse da União e da Agência Nacional de Energia Elétrica nas ações relativas ao apagão do Amapá, pois a ANEL responsabilizou a linhas de Macapá transmissora de energia pelo episódio, penalizando-a com multa de cerca de R$ 3,5 milhões, o que isentaria a Companhia e justificaria a competência da Justiça Federal. Para o ministro Jorge Mussi, o caso analisado, ao menos em fase preliminar, afasta o requisito da urgência necessário à concessão de eliminar. O mérito do conflito de competência será analisado pela primeira sessão, sob relatoria do ministro Herman Benjamin.